Bom dia com poesia. Sou um amante da arte. Por nada com primazia. Arte que a gente reparte. Na mais repleta alegria, vou cumprindo minha meta. Foi se eu não fosse poeta? Sei, ninguém me conhecia. Ser poeta é um dom de Deus. Digo isso por onde vou. Para os meus e para os seus. Faço poesia onde estou. O bom a gente repassa. E o que ele me deu de graça, também nos dou de graça. Não posso dizer o que sou. Mero poeta em descarte. Pois sempre fiz minha parte. Todo mundo a provou. Como amante da cultura. A defendo com lisura. Do pouco que me recebe. E o que ele me deu de graça. E o que ele me deu de graça. E o que ele me deu de graça.